Cuidado com o Malzão! Malzão dormia descansado quando um outro foi roubado Mas o Malzão acordou e o bato apanhou Malzão, Malzão, ninguém põe a mão Malzão, Malzão vai apanhar qualquer ladrão Cuidado com o Malzão! Chorra com o Malzão, tira uma carta e vê quantos ossos lhe vais roubar Mas cuidado, podes perder se ele te morder Malzão, Malzão, ninguém põe a mão Malzão, Malzão Malzão, um jogo cheio de ação Claro que ele concentra